TAC-TAX Cada um faz diferença É claro que compensa você ajudar Se todo mundo faz um pouquinho Devagarzinho tudo vai se ajeitar Não precisa muito pra perceber Que o futuro depende de você Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Pra ele melhorar Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Pra ele melhorar Não precisa muito pra perceber Que o futuro depende de você Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Pra ele melhorar Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Nós temos que cuidar do mundo Pra ele melhorar Vamos cuidar do mundo Para mudar o mundo Para mudar o mundo Uma atitude pode transformar Tentar é uma virtude Pode acreditar Cuidado que parece já não ter valor Cuidado também é uma forma de amor Cuidado também é uma forma de amor Cuidado também é uma forma de amor Que o futuro depende de você Cuidado também é uma forma de amor Cuidado também é uma forma de amor Que o futuro depende de você Cuidado também é uma forma de amor 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 Cuidado também é uma forma de amor